Olá, assinante do Band News, começa agora a coluna Giro Business. Tema da semana, falaremos sobre a indústria de tintas e também sobre a indústria química. E para falar destes temas está conosco o Fred Carril, que é presidente da Sherry Williams. Bem-vindo, Fred. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. A minha ideia hoje é poder te proporcionar alguma ideia de primeira mão acerca da indústria química, principalmente a indústria de tintas. Eu queria abrir o nosso bate-papo levando ao conhecimento do assinante do Band News a história da indústria de tintas. Uma indústria que muitas vezes é percebida como comoditizada, mas que na verdade não é. Vamos assistir uma reportagem que formaliza este tema para a gente falar a respeito. As primeiras manifestações com o uso da química são com as tintas e vernizes presentes nos mais antigos registros de pinturas de animais e cenas de caça. A partir da Revolução Industrial, no século XVIII, foi desenvolvida a tecnologia das tintas e vernizes. E no século XX, a descoberta dos polímeros para a produção de resinas. Também é desta época as primeiras tintas prontas que chegaram ao mercado. No Brasil, as primeiras aulas de química datam de 1810 na Academia Real Militar no Rio de Janeiro, dois anos depois da vinda da família real. E em 1812, foi criado o Laboratório Químico Prático do Rio de Janeiro, com o intuito de desenvolver pesquisas químicas com finalidade comercial. Com base nessa reportagem, a gente pode afirmar que a indústria de tintas é uma indústria que demanda capital intensivo para pesquisas, desenvolvimento e, é claro, novas tecnologias? Com certeza, Sérgio. De fato, as tintas têm já uma longa história de desenvolvimento. A Sherwin Williams foi pioneira, já temos quase 150 anos no mundo, fazendo um trabalho de inovação. Hoje em dia, o consumidor também, cada vez mais, busca elementos sustentáveis, bons para o meio ambiente e durabilidade. Então, a gente faz muito investimento dentro dessa área de pesquisa e desenvolvimento, tentando oferecer valor agregado para os consumidores finais. Falando ainda mais sobre o setor, a indústria química está presente em praticamente todos os setores de economia. Me refiro ao setor têxtil, do agronegócio, automobilístico, setor imobiliário, entre outros. Isso faz com que esse setor seja um setor preponderante para a economia brasileira? Sim, de fato, é. As tintas, na verdade, estão presentes em diferentes sectores, como você falou. A gente aqui no Brasil, como a Sherwin Williams, atua principalmente no setor imobiliário, setor industrial, setor automotivo. Então, nós estamos atuando, sim, em diferentes segmentos aqui no Brasil, mas as tintas são muito versátiles, sendo utilizadas em diferentes segmentos, como você falou. Então, fazem e representam um porcentagem importante da economia nacional. Um dado interessante que eu me deparei, quando a gente fala pontualmente da indústria de tintas, é a dependência que esse setor tem do mercado imobiliário. Mercado imobiliário que hoje representa 80% do consumo de tintas do Brasil e 62% do faturamento. Como encontra-se esta situação, dada a recessão da economia e, por consequência, a recessão da indústria imobiliária? Bom, a gente tem percebido, sim, uma pequena queda aqui no negócio de tintas imobiliárias. De fato, a Abrafati, que é a Associação Brasileira de Fabricantes de Tintas, acompanha muito de perto o desenvolvimento do mercado. E nós temos evidenciado, sim, uma pequena queda nos últimos anos, principalmente no ano passado e este ano também, principalmente voltado às novas construções. Tem que lembrar também que o mercado de tintas, as pessoas não somente estão voltadas a novas construções, mas também muito à manutenção e decoração. Então, a gente consegue minimizar esse impacto de queda voltado a estratégias que vão orientadas a promover a manutenção e a repintura das casas. Fred, pontualmente analisando o mercado imobiliário, qual é a redução na venda de tintas que vocês estimam para este ano? A gente está prevendo mais ou menos um 4% de queda neste ano 2015 frente ao 2014. Já tivemos uma queda de 1,8% durante o 2014 frente ao 2013. Então, isso é um pouco a cifra oficial que a gente está acompanhando com a Abrafati. Fred, fica desde já a torcida do Juro Business para que o mercado se recupere, não só o mercado imobiliário e, por consequência, a indústria de tintas, mas os demais mercados que constituem a economia nacional. Conosco, Fred Carrillo, que é presidente da Sherry Williams do Brasil. Tema da semana, a indústria química e a indústria de tintas.